E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai testar um dissipador para backplate com ventoinha integrada. Ele já tem um termopad para fazer essa adesão ao backplate da sua placa de vídeo e com uma ventoinha ativa vai melhorar a refrigeração das memórias da placa de vídeo. Bom, primeiramente vamos fazer o unboxing dele e instalar na minha 3080 Ti da Zotac que as memórias estão ficando de 90 a 92 graus. O que eu vou fazer com vocês? Deixar 15 minutos de relógio, a placa minerando com a fan dela em 100% no meu gabinete e depois vamos instalar esse dissipador e fazer as mesmas condições para ver se adianta alguma coisa. Beleza? Se esse vídeo foi pro ar é porque testou e foi aprovado. E para encontrar esse dissipador eu vou deixar o link aí embaixo no site bernacripto.com.br na área de ventilação e dissipação. Beleza? Então vamos rodar a vinheta e bora para os testes. A placa está aqui no gabinete e eu vou deixar as fãs dela em 100% enquanto a gente faz a mineração sem ajuda nenhuma. As fãs do próprio gabinete também estão tudo em 100% com a máxima refrigeração. 7h17 e daqui 15 minutos a gente volta. Passaram 5 minutos aqui e a gente viu que o máximo foi atingido de 92 graus. Agora está aqui 62, mas porque virou 54, porque está entrando LHR toda hora. Mas enquanto a mineração estava aqui em cima, a gente verificou que bateu até 92 graus. A mineração voltou, dá para ouvir pela ventoinha da placa de vídeo que aumentou. E ó, 84, 88, 90 de novo, 88 com 6 minutos de teste. 92, 90. Note também que as fãs estão 100%, dá para olhar pelo RPM atual e qual foi o RPM máximo aqui. Então elas estão também em 100%. 92 graus ali, com 9 minutos mais ou menos de teste, só para acompanhar. Não tem nada ajudando em cima apenas as fãs originais que estão aqui no gabinete. É, 10 minutos que fica de 10 em 10 segundos aqui o uptime, que dá o refresh na página, vai dar 10 minutos ali. Eu acho que em 10 minutos está bom para a gente fazer esse teste realmente, ó, 90 graus, máximo 92, as fãs em 100%, fãs 99, 100% e a placa está aí no chip 51 e na memória 90, máximo 92. E vamos para o unboxing, chegou aqui da China. Passar o canivete aqui, com cuidado. Canivete não, né? Estilete. Está aí, vem um thermal pad. Esse thermal pad é de 1mm que eu pedi, porque é um thermal pad mais fininho até melhor. A gente já tirou essa dúvida lá com o pessoal da Teclab. E vamos ver se esse thermal pad vai aguentar. Eu estou achando ele... Bom, estou achando nada que eu ainda não abri ele, né? E vamos para o dissipador. Dissipador de 5.000 RPM. Nossa, esse aqui vai gritar, hein? As medidas dele aqui, né? 90 por 180 e de 15 milímetros de altura. É importante destacar esses 15 milímetros para quando a gente colocar em rig, não ficar muito grosso e uma costa da GPU pegar na outra, né? Então, vamos lá tirar o lafrizinho aqui, ver como é que ali é. Olha, vem bem embaladinho. Plásticozinho até gostoso de colocar a mão aqui. E... Está aqui. O dissipador com ventoinhas. Duas ventoinhas. Vou tirar esse resto do saco aqui. Duas ventoinhas. Vai rodar 5.000 RPM. Meu senhor. Backplate até grossinho. Vem com uma sujeirinha aqui. Eu vou limpar com um pouco de limpa-contato. E é no PWM. O interessante é que na 5700XT tem conector PWM que a própria placa de vídeo faz o gerenciamento. Eu, no meu caso, vou instalar direto no computador. Ou dá para também colocar naqueles hub PWM que a gente vende lá e todo mundo tem na rig. Para controlar os coolers da rig, a gente pode colocar que ele vai controlar também esse cooler desse backplate. Então, vamos instalar agora lá na placa de vídeo e ver se vai dar bom. E na embalagem também veio esse saquinho. Só que eu não vou usar nada disso, não. Esse paninho aqui é melhor a gente usar nem essa luva aqui, tá? Porque eu já abri aqui e ela não cabe na mão de brasileiro, não. Isso aqui é produto de chinês para chinês. Isso aqui não cabe na minha mão, não. E eu vou preferir usar o meu limpa-contato do que esse álcoolzinho aqui, ó. E tem até bastante, caramba. Olha, para limpar uma superfície só. Alguns em foca-gato. E um em silicone aqui que eu não sei para que serve, mas tudo bem. Olha aí. Eu posicionei aqui por cima só. E, cara, 15 milímetros é o máximo para se você tem uma placa perto das memórias, uma placa dentro de gabinete. Dá uma olhada como que ficou. Bem pertinho. Mas por pouco não encosta. E, lógico, vou tirar também o adesivinho aqui do Thermal Pad, né? Tá aqui. Mas não vai diminuir muita coisa não, ó. Veio na medida. E lembrando, eu estava conversando até com o Burt sobre isso. O seu Back Plate tem que ter um Thermal Pad entre o PCB, onde estão as memórias, e o Back Plate. Porque as memórias ficam quentes, passa pelo Thermal Pad interno aqui da placa de vídeo, e aí o seu Back Plate vai ficar quente. Então, ele vai fazer essa troca de calor para essa chapa, e aí essa chapa vai receber e vai transferir o calor para o Thermal Pad que veio aqui desse dissipador novo da gente. E aí vem e resfria com esse dissipador aqui de alumínio novo da gente. E a ponteira aqui que eu falei para vocês, eu vou conectar nesse das minhas próprias aqui do meu gabinete que tem ali, que é PWM. É só eu selecionar um delas ali na BIOS e deixar 100% de força. Uma dica que eu vou dar aqui, aonde eu tenho que colar esse dissipador novo aqui. Bom, eu vou por a intuição que, eu estou olhando aqui a minha placa aberta, no caso aqui a 3080Ti Zotac Trinity, o modelo Trinity. Vocês verificam que os chips de memória, eles ficam perto do chip do processador, certo? Do processador gráfico, no caso. Então, a metade do dissipador tem que entrar na metade do chip aqui, para ele pegar tanto essa memória quanto essa memória. E se tiver em cima, embaixo, ele também vai pegar. Então, você pode olhar por aqui, que tem esses quatro parafusos que seguram o dissipador, certo? O dissipador original, no caso. Então, são esses quatro parafusos aqui que estão segurando e o chip gráfico está exatamente nesse meio. Então, na minha concepção, eu vou sincronizar a metade dessa linha aqui com a metade daquele chip ali. E vai ficar mais ou menos assim. Eu ainda não tirei o adesivo aqui, né? Calma. Eu já vou colar. Então, na minha concepção, vai ficar mais ou menos assim a placa de vídeo. E vai ficar mais ou menos assim. Não pego mais ou menos assim a placa de vídeo. Não pego mais ou menos assim. E vai ficar mais ou menos assim a placa de vídeo. formou eu não gostei, não sei porque formou, mas vamos tentar tirar pressionando, mas não era pra ter essas bolhas não deixar o risco aqui no meio certinho e colar aqui no limite, cadê aqui o meio é aqui deixei no meio aqui certinho ficou um pouquinho pra direita mas dá nada vamos ver como vai ficar aqui na frente essa parte não colou, porque lógico não tem contato mas tudo bem, mas o importante é só pressionar de novo aqui pra fazer o bom encaixe e agora eu vou enrolar essa fiação aqui pra fazer uma molinha e não ficar solta assim no gabinete tá aí prontinho vai ficar mais pesadão ficou mais pesado se você vai colocar em gabinete é melhor colocar um apoio também de estrutura de placa de vídeo porque ficou pesado mesmo sem brincadeira tô até assustado quando eu levantei agora aqui então ainda bem que eu tenho um suportezinho de GPU já vai ser mais do que útil pressionar mais ou menos aqui o meu suporte e ajudar a placa não descer não fazer esse envergamento pra cá ó, eu tenho esse suporte aqui da Color Master que eu acho bonitinho mas serve qualquer um suporte já subi ele aqui e a placa já ficou fixa aqui pra baixo não consigo nem apertar ela belezinha ficou no limite certinho e agora vou conectar os cabos da fonte e vamos ligar olha lá como ficou a molinha bonitinha não dá nem pra ver cabinho organizado da fonte eu gosto de passar ela aqui por assim deixar um aspecto mais clean e vamos ligar aqui a nossa máquina já tô refuncionando olha não faz barulho não ah, mas tem uma ventilação bem legal aqui beleza e agora vamos esperar a gente ligar o Windows aqui pra ver como que tá em tempo real aqui 44 graus na memória lembrando que a temperatura máxima é a terceira coluna e a temperatura atual é essa primeira coluna então aqui ó GeForce memória 44 máximo 44 sem inicializar nada vamos abrir aqui o T-rex com a fã em 100% igualzinho do outro teste e vamos começar a mineração pra ver se esse dissipador realmente funciona e vamos lá pros testes 88 graus começando agora com um minuto o máximo já deu 82 84 e ela tá ali ó dá pra perceber que o dissipador deu uma esquentadinha mais ou menos deu uma esquentadinha só que eu acho que as fãs não tão a 5.000 RPM por causa daquela daquele limitador ali ó eu acho que o PWM na minha placa não vai até 5.000 RPM eu acho que tem esse problema aí entrei aqui na minha Bios rapidão já finalizando o vídeo verifiquei aqui a Sysfan 5 e ali tá em Sysfan 5 a minha ligação coloquei full speed e realmente 4.856 RPM então ela tá em total velocidade olha lá o máximo deu 88 já baixou pra 86 88 agora de novo deixa eu enquadrar aqui certinho o teste da gente T-rex bonitinho com 2 minutos e meio se não chegar a 90 graus já deu uma adiantada até eu arrumar essa fã eu quero colocar ela no Molex pra ver se ela vai ficar mais rápida 9 minutos já vamos chegar pro teste de 10 ele dá um pico de 88 mas ele fica mais 86 84 do que 88 e é isso aí dissipador para placa de vídeo bom minha conclusão é que chegou a cair mais ou menos aí seus 4 graus Celsius isso dentro de um gabinete talvez na rig seja maior talvez seja menor eu vou adquirir mais um inclusive pra colocar em outra placa que mede memória por exemplo as AMD da geração 5000 que eu já tô com duas aqui na rig e as memórias delas são mais quentes que a geração 6000 vou instalar em uma dessas placas provavelmente aqui na ROG Strix e fazer o teste depois com essas ventoinhas realmente em 100% eu acredito até que elas estejam em 100% mas sei lá vamos fazer mais teste e a nota final aqui de 0 a 10 eu vou dar um 7,5 pra esse dissipador já é alguma coisa já vai adiantar não vai ficar com o bolsão parado de ar quente ali nas costas aquilo ali já tira o ar pro lado porque as aletas de dissipação são justamente pra sair esse ar das costas da GPU eu tô toda hora olhando ali pra conferir o que eu tô falando então eu aconselho vocês pensarem porque o produto é um pouco caro eu paguei se eu não me engano 280 reais não sei quanto que tá agora vou deixar o link aí na descrição pra você abrir e conferir mas como eu falei 7,5 é a nota que eu daria pra essa dissipação ativa de backplate lembrando também mais uma vez que você precisa a placa de vídeo precisa ter o contato físico ou contato térmico via termopad do backplate com a PCB ou a memória se tiver memória do outro lado da PCB ali nas costas da GPU beleza porque se não tiver vai criar uma bolsa de ar ali isolante e não vai chegar a temperatura total no backplate não fazendo um bom trabalho dessa dissipação ativa que eu mostrei no vídeo de hoje beleza então se a sua placa de vídeo tem essa conexão aí de termopad backplate e PCB então eu acredito que até vale a pena sim você fazer esse investimento que pelo menos pelo menos você vai manter aquela plaquinha que tá um pouco mais quente na sua rig baixar um pouco a temperatura e 4 graus Celsius é muita coisa e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo já sabe dá um like se inscreva no canal ativa o sininho aí para as próximas notificações e até o próximo vídeo e aí e aí Tchau, tchau.